Opa! Beleza! Como é que é isso? Tudo bem? Vamos aí, meu irmão. Sabe quem perguntou por você? Não, quem foi? Ninguém! Ninguém! Então ninguém! Se não... Tudo bem, moça? Tudo bem! Tudo bem! Em pé sem cair, deitado sem dormir e sentado sem continuar fazendo pose! É isso aí! Beleza! Aqueles quinhentinhos que eu te emprestei, como é que fica? Tem razão! Pode encontrar comigo amanhã? Posso! Mas eu não posso! Tem problema aqui! Quer estragar meu dino? Senhora! O senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não! O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Mula manca sem cabeça? Não tem não, não tem! Mas que maçada! O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem! Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso! Deus é testemunha que eu queria tomar leite! Bota uma cachaça! Tchau! 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 Tchau!